Hahahaha, eu sou o gênio da fioca. Porra, eu estava preso dentro do seu saco, mas você me libertou. Ai, que estranho. O que é? Uma luz ali, ó. De onde? Ali no armário, você não tá vendo? Não, o que é isso, Felipe? Não tem nenhuma luz no armário, não! Olha lá, apagou. Você não viu uma luz verde ali no armário? Apagou. Não, deve ser o reflexo da TV, amor. Claro que não, Erika. A TV tá ligada, o negócio apagou. Como é que pode isso, Erika? Ah, então deve ser o seu celular. Você deixou no bolso à casa. Claro que não, ó. O celular tá aqui, ó. Do meu lado. Então deve ser o meu. Seu celular tá na sua mão, Erika. Peraí que eu vou ver aqui. Não, 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 Felipe. Você tá com a perna quebrada, você não pode levantar. Erika, é um medo aqui até ali. Dá pra ir. Não, calma, Felipe. Chega! Chega pra mim! Que porra é essa? Essa porra do seu destino. Acabou, chequei. Quem é você, cara? Eu sou amante da sua esposa. Amante? Erika, que porra é essa? Ai, eu posso explicar, amor. Verdade? Por que você fez isso comigo, cara? Com você? Com você e comigo? Comigo ela faz coisa muito pior. Peraí, então a luz do armário era você? Eu tô há 120 dias. 120 dias dentro desse armário. E o meu único canal de comunicação com o mundo é uma televisãozinha portátil que ela colocou pra mim lá dentro de uma caixa de sapato. E que eu só posso assistir quando você tá dormindo e sem som. E a televisão só pega bandi! Bandi! Você sabe o que é isso? Eu não acredito que isso tá acontecendo aqui. A gente transava toda terça-feira quando você tava no futebol. Toda terça-feira! Durante o quê? Um ano, Erika? Um ano! Mais de um ano! A gente até tinha a comunidade de ficar junto, é lá. Dizer que me amava. Aí um dia o Lionel Messi aí chega mais cedo do futebol com aquela merda do ligamento rompido e eu tenho que ir pra dentro do armário. Você tá esse tempo todo? Não, meu pai, você não levantou da cama. Então, bem, você tem um sono leve, né? Erika, você colocou um cara dentro da nossa casa! Calma, amigo! Amigo ao caralho que eu não sou teu amigo, porra! Desculpa, eu te vejo dormir aí há quatro meses, eu peguei um pouco de intimidade. Mas quer saber? Acabou pra mim, deu. Eu vou embora, Erika. Dá minhas coisas, vai. Eu tive que jogar fora. Não quer. Jogou minhas roupas fora? Jogou minha carteira fora? Você quer que eu vá pegar anos usando a sua saia, Erika? É porque eu não podia dar bandeira! Como você não queria dar meu celular? Erika... Erika, você prometeu! Prometeu? Prometeu o quê? Ela prometeu que ia me tirar daqui, mas cadê? Foi me deixando lá! Foi me deixando! Ia lá! Igual o Austin Levento no cativeiro, arranhando parede! Assim, ó! Arranhando parede! Eu tava definhando, Erika! Eu entrei nesse armário, eu tinha 110 quilos! Ai, não exagera! Porque eu tirei comida, tá? Ah! Deu comida pra ele dentro do armário? Comida! Comida era o amendoim que ela passava aqui, ó! Num buraquinho! Eu tava igual um passarinho na gaiola, comendo ali num buraquinho! Cara, peraí! Nesse tempo todo o seu não cagou nem mijou não, porra! Claro que eu caguei! No começo era um copinho daquele descartável, de água, mas depois a coisa foi mudando e... Enfim! Precisamos conversar sobre o seu mocassim! Erika, você me disse que esse cheiro escroto era do vazamento do trezezinho! Erika! Vai embora agora! E leva esse namoradinho junto com você! Comigo? Deus me livre! Eu não quero ver nunca mais a cara dessa mulher, não! Eu não tenho síndrome de Estocolmo, não! Some, desaparece! Deus me livre! Tá bem, eu vou embora, então! Vai! Cara, deixa eu te perguntar uma coisa... Por que você ligou essa TV quando eu tava acordado? Jogo do Flamengo hoje, porra! Caralho, eu tinha esquecido disso! Final! Dá quanto jogo? Três, é um golaço do Diego! Então liga isso aí na TV grande! Vamos ver isso aí, porra! Quem diria que ia ter saudade do Galvão Boiano! Vai, 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 vai! Essa porra! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! É gol! É gol! É gol, porra! É gol! É gol! Cara, a gente falou... É... O teu cheiro tá muito bom, né? Eu vou tomar banho lá, então? É, eu só preciso ver aquele toalha. Tem que ver isso aí. Terceira prateleira perto daquela mala xadrez. Assim, uma mala xadrez? Conjunto inteiro.